Vou mostrar como ganhar 523 euros em menos de uma hora. O método é muito simples, tem apenas 3 etapas fundamentais e conseguimos ganhar centenas de euros por dia. Vamos ver o método e verás se qualquer pessoa pode facilmente utilizá-lo. Aproveita-se de um novo tipo de negociação conhecido como opções binárias. Opções binárias significa que escolhes um ativo, como prata, ou uma ação, como a Microsoft, e indicas se este ativo vai subir ou vai descer. Após optares por investires na descida ou na subida do ativo, há uma negociação rápida, entre 5 a 30 minutos. Se a tua escolha for acertada, ganhas entre 170% a 190% do valor investido. Como saber se o ativo vai subir ou descer? Através de um método simples, utilizado por traders profissionais. Análise gráfica. A análise gráfica indica que há uma maior probabilidade de um ativo continuar na sua direção atual, do que reverter a sua tendência. Apostar numa tendência apresenta sempre melhores probabilidades de ganhar do que apostar contra a tendência. Existem 3 tipos de tendências. Uma tendência de alta, uma tendência de queda e uma tendência neutra. Vamos ver como tu podes usar essas tendências para ganhares. Vou fazer o login na minha conta de corretor binário e mostrar exatamente, etapa a etapa, como é feito. Obviamente, terá-se de criar uma conta num corretor binário. O sistema funciona em qualquer um dos corretores binários recomendados na parte inferior do site. Como podes ver, eu tenho cerca de 14 mil nesta conta. Vamos ver como o sistema realmente funciona. Na plataforma de opções binárias, tens muitos tipos de ativos que podes escolher. Ações, moedas, índices e matéria-prima como prata. Escolhes o teu ativo e depois investes na direção. E no lado direito, podes ver o tempo de expiração da opção. Então, eu agora vou investir de acordo com o método de análise das tendências. No site, como podes ver, há aqui um link para reconhecer tendências e usar os gráficos em tempo real através deste link. Quando clicas nele, apres uma nova página com gráficos dos ativos disponíveis. A página pode demorar até 1 minuto e meio para cá cá. Depois contém todos os gráficos. Então agora vamos identificar tendências nesses gráficos. Vamos então começar com moedas. Temos aqui a nossa primeira moeda, dólar dos Estados Unidos, em relação ao yenes aponês. Como podes ver, claramente, há uma linha tendência positiva. Podes ver que vai deste valor inferior no início e tende a subir por um volume mais alto. Portanto, uma linha tendência ascendente. Uma vez que temos a nossa análise, vamos voltar para a plataforma. Escolhemos o dólar americano, yenes aponês. Escolhemos a hora de expiração. Vamos escolher as horas. E optamos pela opção de subida. Vou investir 100, que é aqui aplicar e aprovar a opção. Voltamos aos gráficos. E continuamos com euro versus yenes japonês. Neste gráfico, vemos claramente uma tendência positiva. Por isso, vamos voltar à plataforma. Optamos pelo euro versus yenes aponês. Escolhemos a hora de expiração. 10 horas, neste caso, também. Posto no sentido de subida. Invisto 100. E clico e aprovado. Vou voltar agora para a libra inglesa. Em relação ao yenes aponês. Que é claramente uma tendência positiva. Embora tenha os seus altos e baixos. Globalmente é uma tendência positiva. Voltamos à plataforma. E vamos escolher a libra inglesa. Em relação ao yenes aponês. Invisto no sentido de subida. 100. Clicar para aprovar. E aqui vem a confirmação. Voltamos aos gráficos. Agora vamos ver o dólar australiano. Em relação ao yenes japonês. Também é um movimento positivo ascendente. Já teve o seu ponto máximo. Mas globalmente continua a ser positivo. Então, também. Vamos escolher o dólar australiano. Em relação ao yenes aponês. Optamos pelo sentido de subida. Investimos 100. Clicamos e esperamos a confirmação. E aqui temos uma tendência negativa. Para nós é irrelevante. Se a tendência é negativa ou positiva. Temos a castar na tendência. Não é? No caso do petróleo. Teve um ponto alto muito elevado. E desde então. É a clara. Uma tendência negativa. Portanto, neste caso. Vamos voltar a plataforma. Escrevemos dentro da matéria-prima. O petróleo. Colocamos a hora de expiração. E neste caso. Escrevemos tendência negativa. Voltando aos gráficos. Nós podemos ver. Que existe outra tendência negativa. Que é o caso da matéria-prima prata. É muito semelhante ao petróleo. Tem um ponto máximo. E desde então. Tem descido. Portanto. Vamos voltar a plataforma. Vamos escolher a matéria-prima prata. E vamos optar. Para a tendência negativa. Obviamente. Vamos investir sem. Clicamos. Aprovamos. E aqui está a confirmação da nossa opção. Continuando. Vamos ver por exemplo. O caso da moeda suíça. Em relação ao euro. Como podem ver. Não há uma tendência clara. Positiva ou negativa. É mais neutra. Neste caso específico. O melhor que podemos fazer. É afastar-nos dessas tendências. Uma vez que é mais difícil de prever. Qual será o próximo movimento. Como não é uma boa tendência. Vou evitá-la. E vou procurar outras mais claras. Como é o caso do frango suíço. Em relação ao euro japonês. Que tem uma tendência mais clara. E que podemos afetar melhor. Por isso. Vou procurar na plataforma. Por esta opção. Parece-me. Isto não estou enganando. Que esta específica opção. Não está disponível. Nesta específica plataforma. Este é um momento ideal. Para lembrar. Que é fundamental. Ter uma conta. Em dois ou três corretores binários. De modo. Que se um determinado ativo. Faltar numa determinada plataforma. Podes ter o mesmo ativo. Noutra plataforma. E maximizar o teu retorno. Em vários corretores. Vamos voltar então. Para os gráficos. E penso que temos seis negociações abertos. Vou colocar mais uma. Será uma ação. Só para exemplificar com uma ação. Temos aqui a secção. De ações do site. E aqui é o caso da Apple. Mas não tem uma tendência muito clara. Por isso. Vou procurar por uma ação. Que tem uma tendência mais definida. Mais clara. Eu conheço uma. Que é o caso da Vodafone. E como temos de ver. Ali a tendência é bastante clara. No sentido descendente. Usar as ações. É o mesmo que usar a matéria-prima ou moedas. Então temos de procurar pela ação Vodafone na secção de ações. De expiração. Vou apostar na tendência deducida. Invisto 100. Clico. Clico. Aprovo. Aprovo. Espero pela confirmação. Agora penso que temos sete posições abertas. Que foram colocadas através de tendências exemplificadas pelos gráficos. Aqui tem as posições todas em aberto. Vou para o vídeo. Cerca de dois segundos antes do fim da expiração das opções. Para podermos ver quando perdemos e quando ganhamos através deste sistema. Agora as nossas opções vão acabar de expirar. E vamos ver os resultados na secção em baixo do cubotor. Foram ganhas seis negociações no total de sete. Apenas uma foi perdida. Que foi a opção da Libra em relação ao Yen japonês. É importante lembrar que é perfeitamente normal perder algumas posições. E ninguém no mundo consegue ganhar todas as negociações. A finalidade do método é ganhar a maioria das operações. Deste modo ganhem um total de 573 por ganhem a maioria das operações. De forma a garantir uma negociação com êxito. Não te esqueças de implementar os temas nos corretores binários. Comendados na parte inferior do site. Por favor lembre-se de forma a garantir uma negociação do sete. Certifique-se de implementar os temas somente nos corretores binários. Comendados na parte inferior do site.